Fala galera, beleza? Estamos aqui no nível 40. Olha, sofri para chegar até aqui. Os níveis 38 e 39 foram muito difíceis. Espero que esse aqui seja, sei lá, pelo menos igual, né? Que não seja muito complicado. Vamos começar então? Vamos começar com a nossa cor verde aqui. Depois a gente pode pegar o nosso verde aqui, depois pegamos o amarelo, o amarelo aqui, o verde aqui, o prata aqui, o outro prata aqui. Jogamos o azul para cá e agora o azul para cá, fechamos o zoom. E agora, galera, aonde a gente vai fugir? Vamos puxar para cá, o vermelho, certo. E agora, o que eu posso fazer aqui? Está enroscado? Está. Laranja para cá, amarelo para cá, vermelho para cá, certo. Esse roxo para cá, beleza. Aí conseguimos, cadê o vermelho? Está aqui embaixo. Opa, podemos subir aqui, certo? Esse verde não tem o que fazer não. Agora eu preciso liberar aqui e fechar aqui. Fecho aqui, jogo o verde para cá, beleza. Jogo para cá, fecho o amarelo, certo? Jogo o laranja para cá, fecho o verde. Agora o laranja para cá, o prata fecha aqui, o laranja aqui, o roxo aqui. Beleza, galera, nível 40, fechado. Próximo nível, nível 50. Se vocês gostaram, por favor, compartilha, deixe o like, ajude o nosso canal a crescer. Beleza? Próximo nível, 50. Vamos lá, galera. Até mais. Próximo nível, 50. Próximo nível, 50.